Chame Manu, avisou não, não avisou não, deixa eu dizer um negócio, ô Jacos, você se lembra, você já estava aqui com aquela reportagem que a gente fez de, chame Suzy? Sim rapaz, eu não conheci Suzy, homem não, homem não tem nada a ver com aquele infeliz não, ele trabalhou, eu conheci o marido de Suzy e Suzy, que nunca teve nada com aquele imbecil, aquele cara trabalhou para o pai de Suzy, era funcionário lá na granja peraí, peraí, deixa eu entender, primeiro vamos recontar a história para o seu telespectador foi um preso, que nós fizemos uma matéria com ele, não lembro o delito, e ele disse que Suzy, que era a mulher dele, vinha assaltar ele, que Suzy tinha dinheiro, Suzy tinha dinheiro ele era coroa, cheia de dinheiro e queria assaltar ele E não é a esposa dele não? É, de jeito nenhum Ih, é De jeito nenhum Ah, rapaz, coitado de Suzy Inclusive o esposo de Suzy trabalhou com minha amiga Valquíria, lá do Panamirim Homem não Isso agora deve conhecer É não É sério? É não É, aí eu conheci, segunda-feira o cara disse, rapaz, Suzy é minha mulher Que aquele cara... E ele ficou aborrecido com a gente não? Não, ficou não, agora ele disse que Suzy não podia sair na rua Eu digo, mas ninguém tem culpa Ele disse, eu sei, mas ela não podia sair na rua É bonita a mulher É, velho É bonita, a mulher decente, tem nada a ver com aquele imbecil O cara trabalhou para o pai dela Hã? Trabalhou para o pai dela Suzy, eu lhe peço desculpa, mas... Tá explicado Mas ninguém tem culpa não Oi Ah, Ciro, aproveitar que você me chamou Sérgio Costa ligou para cá agora há pouco, nosso repórter competente Melhor repórter de polícia do Estado Perguntando onde é que a gente vai pagar o almoço dele, foi? É, ele disse que recebeu uma ligação ainda ontem do BP Choque E aquele rapaz que foi preso ontem na operação não é o Rivotril não O Rivotril escapou com um fuzil, viu? Eu achei também que não fosse não, viu, cara? E eu também não reconheci não Eu achei também Pelo zóinho Eu também, eu fiquei... Mas como disse na reportagem que era Rivotril Matéria diz É, disso eu fiquei na minha, porque eu também achei que não fosse não, mas... Se o policial está dizendo... Aí eu vou dizer o quê? Não é verdade? Então o Rivotril... Deixa eu explicar para o público também A matéria é feita ali na hora do calor das emoções A prisão acabou de ser feita É... E eles acabaram confundindo Eu disse que aquele rapaz estava na boca É da galera Mas não é o Rivotril Mas não é o Rivotril Os policiais militares adotaram a medida De só sair às ruas de Natal E Grande Natal De posse de toda a segurança prevista em lei O ato foi chamado de segurança por segurança O repórter Sérgio Costa Acompanhou os trabalhos de vistoria de viaturas Que aconteceu na noite de ontem No 4º Batalhão No ar Na noite desta quinta-feira No 4º Batalhão Que fiscaliza todas as áreas da Zona Norte Os PMs tiveram suas viaturas revistadas E equipamentos também Já passam das 8 horas da noite Desta quinta-feira E as guarnições do 4º Batalhão Ainda permanecem aqui na sede Do outro lado O presidente da Associação de Cabos e Soldados Roberto Campos Conversando com os policiais E apresentando algumas orientações No tocante A questão das viaturas E também dos equipamentos Que devem estar todos realmente em dias A gente pergunta agora Roberto Que orientações são essas O que realmente está aqui neste material Nós estamos aqui presentes Nos batalhões Para dar apoio jurídico Aos policiais Que estão se recusando A trabalhar na ilegalidade Esses policiais estão buscando A partir de hoje se recusando Na verdade A trabalhar na ilegalidade E estão cobrando Condições mínimas de segurança Dentro da legalidade Dentro do que prevê o Código de Trânsito Brasileiro E bem como condições Para a sua própria segurança Logo os policiais Acompanhados de um corpo jurídico Da Associação de Cabos e Soldados Deram início à inspeção De acordo com os próprios soldados Que dirigem as viaturas Nenhum deles possui o curso De condutores de veículos de emergência O que acaba se tornando Ilegal sua atividade A situação caótica é visível Nos fundos do batalhão Onde deveria ser o setor de manutenção Acabou se transformando Em um verdadeiro cemitério de viaturas E o que mais impressiona É que as sete que ali estão Foram compradas no ano passado Veículos considerados novos Mas sem nenhum uso Por estarem assim Quebradas Por esse portão É possível ver todo o pátio E bem do lado Também podemos verificar Que existe uma porta E segundo os policiais Ali funciona a casa de armas Onde é guardado todo o armamento E munições do batalhão Os policiais estão cobrando Exigindo do governo do estado Condições mínimas, básicas Para que ele possa prestar Uma segurança pública Ao cidadão Resguardar o direito do cidadão Mas que ele possa também Ter o seu direito E a sua garantia Preservada Eu não ficaria surpreso De forma alguma Eu não fiquei surpreso Com o que eu vi Aquela Aquele cemitério de viaturas Principalmente com viaturas Que foram compradas Ano passado Sandero E eu vou até aqui Arriscar um palpite Por que elas não estão funcionando Porque rodaram 12 mil quilômetros E não botaram o óleo Porque não tinham dinheiro Para colocar o óleo Na viatura Óleo do motor Porque todo policial Falava isso Em todo canto que você vai Essa é a realidade E hoje pela manhã A nossa equipe Voltou ao quarto batalhão Para registrar A paralisação dos PMs Que continuam O movimento Segurança com segurança O repórter de Sandra Araújo Mostra a situação caótica Das viaturas paradas No ar Cansados da falta de estrutura Os policiais decidiram Paralisar as atividades Para evitar maiores problemas Essa daqui É uma das viaturas Aqui do quarto batalhão Considerada em melhor estado Mas o melhor estado É esse daqui O pneu Completamente careca Tem uns pedaços Já com furos Uma situação muito complicada Os policiais já disseram Que várias vezes ficaram no prego Porque o carro Simplesmente não tem condições De trafegar nas ruas E para quem faz policiamento Precisa estar em velocidade Precisa ter freio Precisa ter carro bom É praticamente colocar a vida Em risco todos os dias Olha aqui Esse é o pneu Do outro lado do carro Dá para perceber Que não tem condição Nenhuma de andar na rua Mas os policiais São obrigados A trabalhar Nessas condições Todos os dias Nessa outra viatura Aqui que a gente encontrou Parada Olha o estado do pneu Dá para ver aqui Olha Completamente careca Esse então Não tem nenhuma condição De estar trafegando na rua Isso inclusive É uma infração A legislação de trânsito Que diz Que os carros Não podem trafegar nas ruas Com os pneus carecas Mas a própria polícia Que tinha que dar o exemplo Olha só como é que sai Para trabalhar todos os dias Alguns policiais Do batalhão Saíram para o patrulhamento Em um ônibus Da polícia militar Mas sem rádios Para atender as ocorrências Eles apenas fariam O trabalho ostensivo As ocorrências mais graves Desta sexta-feira Estão sendo atendidas Pelo próprio comandante Do batalhão Que na falta de efetivo Decidiu ir às ruas Daqui a pouquinho A gente vai tentar Um contato Com o comandante Coronel Francisco Araújo Para conversar Porque já Há informações De que o terceiro O nono Batalhão Também está paralisado Estão paralisados Primeiro Terceiro Nono O quarto Foi o que parou Primeiro A informação Que eu recebi Também ontem De que apenas 200 policiais Estão nas ruas De Natal E grande 200 Não dá pra nada 200 200 era pra ter Só em Macaíba Todo dia 200 Agora você vê A situação Das viaturas Você vê a situação Dos pneus Do carro Me mostra Cleber Me mostra Gregório Neto O pneu Daquele último carro Que dessa Naraújo mostrou Deixa a gente ver Se passar Numa piúba Numa ponta de cigarro Ele estoura Está pior Do que os meus pneus Daqui pra Mossoró Eu parei Em toda a cidade Pra encher os meus pneus É Veja aí Coloca Coloca aí Pra você ver A viatura Olha só Essa viatura Andando a 100 por hora Essa não Olhando a 100 por hora Não é essa Foi a última A última Materiazinha já É o finalzinho da matéria Imagina a 100 por hora Correndo E os caras jogarem Aí ó Imagina aí Lá em Touros Onde foi a cidade Onde foi que a gente mostrou Essa semana já Que estouraram o banco São Miguel do Gostoso O comandante lá Disse que os caras jogaram Olha aí o pneu Jogaram o que? Grampos Pra furar os pneus dos carros Aí não precisava Os ladrões de banco Jogar grampos Bastava jogar alfinete Ou então Taxinhas Ou então Sabe o que? Pilba de cigarro acesa As pilba de cigarro Joga pilba de cigarro Passou aí em cima Pum Aí já seria Também uma explosão Pro povo pensar Que fosse uma explosão É lógico Lógico Um grave acidente Aí um negócio desse daí Para que o camarada aí Viesse a capotar Quantas vezes Nós já mostramos aqui Que policiais Sofreram acidente Com o carro capotado Pneu desse jeito Pneu desse jeito Aí diz Ó Eu vou falar Que eu sou bocão É como diz minha mulher Quando eu morrer Eu vou um caixão E a língua rainô A língua rainô De caixão Né É um linguão Né Numa carreta Aí o que acontece Mostramos semana passada Aqui ou foi essa semana Um simulador de tiro Um milhão de reais Não foi? Um milhão de reais Simulador de tiro Pá Passa a situação Aí o óleo do carro Que é bem baratinho Para trocar E o pneu do carro Não compra Eu acho interessante Quer botar papinha Na boca do neguinho? Hein? O óleo do carro Para trocar Não tem dinheiro Pneu do carro Não tem Aí compra um simulador De tiro Por um milhão de real Não bota papinha Na boca do povo não Não tem como Aí diz Esse negro fala demais Eu falo o que é para falar Estou aqui para puxar saco De ninguém Estou para mostrar A situação da polícia A situação que está E fica desse jeito Ao Deus dará Qual o policial? Eu estou com vocês Não sei se eu estou Infrigindo a lei Eu estou Justo dizendo Que estou com os policiais Eu estou sendo Eu estou legal Eu como cidadão Como apresentador Eu estou do lado dos policiais Só vão para a rua Se tiver condição de trabalho É o mínimo Que tem que ter É o mínimo O mínimo É a lei de promoção de praça Para sair Não sai A lei de promoção de praça Não sai Eu vou já A lei de promoção de praça